Então, Dona Maria, conta pra gente como tá sendo essa experiência de vivenciar muito mais o Fluminense. Tá aqui no CT, encontrar o Fred, camisa autografada, como é que tá sendo esse dia? Olha, pela primeira vez que eu tô vindo no Fluminense, em Laranjeira eu já fui algumas vezes, mas hoje eu fui bem recebida, feliz eu estou, porque eu consegui me abraçar alguns jogadores, o Fred, o nosso querido Fred, um jogador de primeira qualidade, não desfazendo dos outros. Eu já falei, Fred, você faz o gol, mas tem uma coisa, tem os seus auxiliares que vão te ajudar. Olha, minha turma querida, olha a torcida, a vitória é nossa. Eu digo a vocês, não desanime, e tem uma coisa, quando houver alguma queda, levanta-se, ajuda cada vez mais. Porque, se não fez gol, se perdeu hoje, amanhã tem mais que duas, três vitórias. E a torcida dá jeito e dá forças a todos aqueles que estão jogando, seja o Fred, seja quem for. A torcida precisa das nossas palmas e vamos agradecer, em primeiro lugar, pedir a Deus, saúde e paz que dê para os jogadores e a administração toda. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, o mundo de paz que nos mostram, eu sou o hétrico louco.